Em duas mãos Olá, bom dia! Que alegria tê-lo mais uma vez comigo aqui no quadro Conectados na Rede. E olha só, já está disponível no site da CNBB, que é o www.cnbb.org.br, o texto base da campanha da fraternidade de 2017, como você confere nessa matéria, o tema para o próximo ano é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. E o lema é Cultivar e Guardar a Criação. Como você também confere na sua tela, o cartaz da CF 2017 já está disponível e evidencia então a beleza natural do nosso país, identificando os seis biomas brasileiros. O cartaz mostra o mapa do Brasil e compõe também essas imagens que você confere agora dos povos indígenas, dos pescadores e, é claro, o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Padroeira. Entra no site da CNBB e acompanhe detalhes a respeito do texto base da campanha da fraternidade de 2017, que já está disponível. O Conectados na Rede vai ficando por aqui, mas eu te aguardo na próxima semana. Aproveite bem o seu final de semana para descansar um pouco e até lá! Aproveite bem o seu final de semana.